Olá, tudo bom? Aqui é o Sérgio Nogueira, de radiestesia.net e no meio das atividades aqui do dia eu resolvi dar uma paradinha, fazer esse vídeo muito rapidinho só para dar um toque para vocês do desenvolvimento do nosso novo projeto que é o curso de radiestesia aplicado aos gráficos, ok? Então, na Escola Internacional Radiestesia.net nós já temos um curso básico, introdutório que é voltado aos instrumentos temos também um curso aplicado da radiestesia, aplicado a terapias e esse é o curso que nós estamos desenvolvendo, onde nós falaremos apenas e tão somente de gráficos para aquelas pessoas que já conhecem realmente radiestesia, já fizeram os outros cursos conosco e querem fazer um curso de gráficos com qualidade, ok? Então, nós estamos começando o processo das videoaulas, nós já fizemos o material escrito nós já fizemos um monte de imagens para explicar para vocês exatamente como que os gráficos funcionam porque que eles funcionam, qual as melhores formas de montar cada gráfico qual as melhores formas de colocar corretores nos gráficos como todos os nossos cursos a gente dá o pulo do gato a gente mostra exatamente o que precisa de fazer para a coisa funcionar na sua mão, ok? Então, eu vou encerrando meu vídeo por aqui, só realmente dando um toque que nós estamos no meio já do projeto e muito em breve vocês vão ter um curso realmente voltado 100% para o uso de gráficos, ok? Então, até mais, vamos voltar aqui para o trabalho, pessoal Tchau, tchau!